A avenida aqui, estamos subindo aqui para o centro do município de Bombinhas Vamos filmar essa avenida para nós aí Aqui que é o centro do município, Bombinhas Vamos lá da praia, aquela praia eu já filmei Dá uma olhadinha nos vídeos aí, que tem bastante vídeo do município Avenida Vireador, o anel dos centros é essa aqui Hoje é dia 29, 29 de abril de 2018 É 15 para meio dia, aqui para frente, está vendo ali, vai para a praia do Embrulho, Lagoinha e Praia de Quatro Ilhas Vamos ver como é o nome dessa avenida aqui agora Isso, já deu, né? Ah, tem a faixa Ok Faixa de pedestre Centrão, Centrão do município, Bombinhas, Santa Catarina Está espetacular, gente, a praia ali está bonita Vamos ver como é o nome da avenida aqui Ah, continua o mesmo nome, Manuel dos Santos Avenida Vireador Manuel dos Santos, essa aqui Todo lado de esquerda, depois daqueles prédios ali, daquelas casas ali É a praia, tá, gente? Show de bola Ó, também Quatro Ilhas e a sepultura A praia da sepultura aqui para frente O município aqui, gente, tem pousada, restaurante, tem uma estrutura aí bonita, tá? Só vir para cá que pôs o dinheirinho no bolso e vem passear É lógico que esse passeio para nós aqui Que moramos em Itapema Se toma assim barato, né, gente? Não custa, não tem custo A gente pode vir aqui a hora que quiser Quando quiser, porque é tudo pertinho O município faz divisa com Porto Belo Já está em Itapema A BR-101 fica ali na frente Tudo prático A BR-101 fica ali na frente A chuva grelhada para duas pessoas, 65 reais Aqui, ó, nesse restaurante Tá tudo nessa faixa, assim, gente Prato executivo, mas só com 18 reais por pessoas ali O cardápio aqui varia muito, 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 muito Aqui no lado direito vai para quatro ilhas, ó, em Mariscão Aqui, ó, lá direita, ali, ó Aqui, ó, lá direita É isso aí, gente, ó, o centro dele É isso aí, gente, ó, o centro dele